Parabéns a Catedral Imaculada Conceição Nossos anos de vida está sempre chegando E a nossa Catedral completa 9 anos Desde a sua construção Em 2010 A sua construção nos faz lembrar agora uma boa época Porém, eu também quero agradecer a todos os nossos inscritos Que são inscritos na nossa Catedral Imaculada Conceição Quem nos segue, todo mundo sabe o que nós estamos passando por vários dias Então a Catedral também terá o seu presente Nós fomos presenteados a uma reforma do nosso querido e amado bispo Dom Paulo II E também a nossa, nessa reforma irá passar por pequenas mudanças Nada mais e nada menos como construções pequenas Então, feliz aniversário A Catedral Imaculada Conceição E também todos os que estão nos seguindo Também estão completando o ano Porque uma igreja não é igreja sem cristãos Então, feliz aniversário a todos E a todas Irmãos e irmãs Que Deus abençoe